Muito bem, parabéns à Sofia Alves. Vou dizer mais um disparate. Já repararam que a música que entra quando vêm os vencedores parece a Guerra dos Tronos? Sou só eu que penso isto. Então pronto, não é novo. Penso coisas inacreditáveis, Ricardo. Olha, e chegou a hora de nos despedirmos, pelo que sei. Em sério, não temos mais nada a fazer? Não. Chegou a nossa hora também de nos despedirmos, mas temos alguém. Nós não nos pedimos ir embora assim, isso é mais que é importante. Não pedimos. Vais cantar? Não, eu vou anunciar a alguém, ou vamos anunciar a alguém que vai entregar os próximos cinco troféus atribuídos diretamente pela administração da revista TV Sete Dias. Exatamente. Muito obrigada por nos terem recebido. E quem melhora para apresentar estes cinco troféus especiais que é alguém com uma carreira absolutamente ilustre, uma carreira ilustre como atriz, como escritora e também como apresentadora. Eu sou uma fã, confesso, e sei que muita gente aqui também. Senhoras e senhores, recebam, vá lá, com um flutuíssimo aplauso. Vamos reviver esta cerimónia. Ana Zanatti! Boa noite! Boa noite, boa noite a todos. Chegou o momento de vos apresentar a parte final da sexta edição dos Troféus Sete Dias, em que irei anunciar os cinco troféus especiais. E deixem-me dizer-vos que ver reconhecido o talento e o profissionalismo de artistas e jornalistas nunca é demais. O público dá-nos um bom retorno, mas nem sempre somos devidamente apreciados e respeitados pelas altas esferas governamentais. Por isso, estas iniciativas caem sempre bem. Sexta edição, que acompanhei numa fase inicial ao integrar o júri de seleção, juntamente com algumas personalidades ligadas a áreas diversas, dentre as quais três queridos ex-colegas dos meus tempos de apresentadora. E já agora não me levem a mal os outros elementos do júri, aqui fica a minha homenagem a esses três grandes profissionais, António Sala, Eládio Clímaco e Maria Elisa. Uma salva de palmas para eles. E voltando aos troféus, a administração da Impala e a revista TV 7 Dias atribuem diretamente todos os anos cinco troféus a cinco personalidades que se distinguiram no ano anterior, neste caso, em 2014. E o primeiro troféu especial que iremos entregar esta noite é o troféu de realizador. Natural de Torres Novas, mudou-se aos 17 anos para Montemor o Velho, onde ingressou na escola profissional e assim iniciou-se os seus estudos na área de comunicação. Mais tarde, veio para Lisboa e começou a sua prodigiosa carreira como operador de câmara em programas como Fátima Lopes, SIC 10 Horas e Passo a Palavra. É na SIC que lhe é dado o devido reconhecimento pelo seu trabalho e pelo seu talento e, como tal, começa a assumir o cargo de realizador às duas por três e no SIC 10 Horas. Falamos de um verdadeiro profissional de televisão e é precisamente aí que tem vindo a fazer o seu percurso profissional. Já realizou também inúmeros programas televisivos, nomeadamente Companhia das Manhãs, Tardes da Júlia, Boca a Boca, entre muitos outros. É na atualidade o realizador de A Tarde é Sua, programa também contemplado nas nomeações desta noite e do Somos Portugal. Vamos agora ver algumas imagens para sabermos de quem se trata. e o troféu realizador foi atribuído a João Patrício. Para entregar o troféu, para entregar este troféu, o realizador chama ao palco o diretor da revista TV 7 Dias, Vítor Crisóstico. Vítor Crisóstico. ao mostrar do que ser visto, tenho necessariamente de partilhar este troféu com os técnicos, os profissionais de televisão, esses mágicos, invisíveis e às vezes, ou tantas vezes esquecidos, que estão atrás de cada câmera, de cada microfone, de cada projetor ou de cada pincel que maquilha apresentadores ou convidados. Sem eles nada se faz, nada se realiza. E portanto, acho mesmo que é fundamental para mim partilhar isto com eles. Um homem sem memória é um homem sem história. E portanto, para mim é importante referir aqui o Manolo Belho, o Jorge Simões, o Francisco Sousa, que me deram a mão nos meus primeiros passos profissionais, ao José Silva Pedro, da Coral Europa, porque é a minha casa e é lá que me é permitido fazer aquilo que mais gosto, que é realizar, preparar programas de televisão. E por último, à minha família, à minha mulher, aos meus filhos, que me aturam e que toleram a minha ausência, tantas vezes prolongada e repetida. E portanto, a última palavra vai mesmo para o meu filho, o Nuno, de 17 anos, que se apaixonou também por esta área. Nuno Filhote, se este momento te for inspirador, então, tanto melhor. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado. Muito obrigado. E o segundo troféu especial a ser entregue esta noite é o troféu Revelação. Vou dar-vos umas dicas para ver se adivinham de quem se trata. Filho de um diretor de orquestra e de uma mestra de bailado, não é de estranhar que viesse a enverdar para uma carreira artística. Apesar de ter seguido pela área da comunicação social, foi através do humor que encontrou uma forma de fugir à sua timidez. Tem vindo a investir num percurso que não planeou, mas que lhe tem trazido sucesso. Queria ser jogador de bola, mas a vida acabou por desviá-lo da baliza e encaminhou-o para outras paragens. Entre a televisão e a rádio, quis escolher a rádio, mas não ficou por aí. Há quem ache que ele é humorista, mas ele não se considera como tal. As suas letras irreverentes sobre episódios da atualidade tornaram-no conhecido do grande público e acabou por ser o nome de destaque na rádio, revelando também o seu talento para a televisão. Neste momento, desdobra-se entre a rádio e a televisão e é mesmo um merecedor deste troféu. Já adivinharam quem é? Vamos ver umas imagens. Tenho mal a acordar até chegar na rádio. Mais uma vez a tua mulher, paciência. Ela está a dormir. Mas, por exemplo, ao fim de semana, eu acordo até a comunicação normal e falas na rádio e agora aqui é o mal a acordar. Eu preciso de um certo tempo até lá chegar. Troféu revelação para Vasco Palmeirinho. E para entregar o troféu revelação, peço ao diretor da revista TV7, Dias Vítor Crisóstomo, que se junta a nós. Eu não estava nada à espera disto. Antes de mais, quero agradecer à Empala e à revista TV7 Dias por esta honra extraordinária de ser revelação. Eu venho, como a Ana disse muitíssimo bem, venho do meio da rádio. Um meio muito direto, onde basta carregar um botão e falar no microfone e a nossa voz chega a tanta gente. E dar o salto para a televisão não foi fácil. Não foi fácil porque descobri que, peraí, eu não posso fazer isto sozinho como faço na rádio. E por isso quero agradecer, obviamente, a toda a gente que trabalhou e que me ajudou a que a entrada na televisão tivesse sido uma entrada meiguinha e tendo de ser sempre, cada vez que faço televisão, bem conseguida. Por isso, a toda a gente que me ajudou, a todas as produções, desde o Canal Q, onde eu comecei, e agora na RTP, e não me esquecendo nada, Feitos ao Bif, The Voice, The Voice Kids, e se sabe ou não sabe, são alguns projetos e tenho que agradecer a toda a gente que me ajudou, porque não se faz televisão sozinho, faz com o trabalho de muita equipa, por isso, para toda a gente que me ajudou, muito obrigado. E este prémio é, de facto, para toda a gente e quero partilhar com toda a gente. E só para acabar, agradecer mais uma vez à Empala e acho que é a primeira vez que eu venho ao casino e ganho alguma coisa. Obrigado e boa noite. Para mim não foi uma revelação ele ganhar o prémio de revelação, mas que ele é tímido. Não sabia. E vamos agora passar ao terceiro troféu especial a ser entregue esta noite, o Troféu Memória. Nasceu em Angola, em 1946. Começou nas rádios, aos 18 anos, e passou por várias estações ainda em Angola. Vem para Lisboa em 1975, depois da Revolução, e no ano seguinte começa a trabalhar na RDP. Chega a ser subchefe da redação, da emissora nacional, e foi fundador da TSF, responsável pela grande mudança no jornalismo português, no pós-25 de abril. Na Rádio Jornal, foi diretor e presidente do Conselho de Administração, ao mesmo tempo que geria a revista Grande Reportagem. Em 1992, esteve envolvido na criação do primeiro canal privado de televisão, em Portugal, e em três anos, conseguiu fazer desse canal um líder de audiências. Esteve também na criação do primeiro canal televisivo de 24 horas de notícias, em português. Habituado a trabalhar 365 dias por ano, afirmava não gastar toda a energia que tinha. Escreveu crónicas, deu aulas, e integrou um painel de comentadores da RDP Informação. Era um homem contagiante, e defendia que o jornalismo tem de se chegar aos locais onde a notícia acontece, quer seja uma aldeia ou uma grande cidade. Ao deixar de estar entre nós, o panorama televisivo perdeu um elemento que o enriquecia. Penso que já perceberam de quem se trata, mas vamos ver umas imagens. Troféu de Memória para Emílio Rangel. Para entregar este troféu especial, peço ao Diretor-Geral Editorial da Empala, Carlos Ventura Martins, que venha até aqui, e para receber o prémio, a filha de Emílio Rangel, Ana Sofia Rangel. Aplausos Fizeram bem. Boa noite. Espero que nos desculpem. Nós trouxemos uma cábula. Tivemos algum medo de não conseguir articular as palavras conexo e não quisemos arriscar. Estamos um bocadinho nervosas e emocionadas. Queremos agradecer à TV 7 Dias e ao Grupo Impala a homenagem que hoje aqui foi feita ao nosso pai. Tudo o que desejamos hoje em dia é que as pessoas continuem a lembrar-se dele. E hoje esta está a ser uma noite muito especial por isso mesmo. Eu acho que todos aqui, ou quase todos, conhecem bem o percurso profissional do nosso pai. O seu contributo no mundo do jornalismo, as suas paixões na rádio ou na televisão. Mas talvez poucos conheçam o lado do nosso pai Rangel. Nós tivemos sempre uma relação muito próxima e muito forte na vida uns dos outros. Não passava um só dia sem que falássemos, pelo menos ao telefone. Ele ensinou-nos a apreciar um bom vinho, como nos ensinou a importância da liberdade. Ensinou-nos a lutar pelos nossos sonhos e ideais, como nos ensinou a paixão de viajar. E tantas, tantas outras coisas que ele nos deixou, que nos marcam e nos fazem ser hoje as mulheres que somos. Nós somos duas filhas babadas, muito mimadas e muito orgulhosas do pai que temos. Tu sabes o quanto foi difícil para nós subir a este palco esta noite. Sempre gostámos mais de ficar sentadas na plateia a ver-te subir aos palcos desta vida e a brilhar. Neste aspecto, não saímos a ti. Espero que possas estar feliz feliz e orgulhoso de ver esta plateia de amigos e que possas estar, sobretudo, orgulhoso de nós. Obrigada. Boa noite. Obrigada. E passemos a ver-te E passemos agora ao troféu Carreira. Frequentou o Liceu Francês Charles Le Pierre e terminou o curso de secretariado no Instituto Superior de Línguas e Administração em Lisboa. Mas a paixão e a curiosidade pelo teatro eram grandes. Enquanto fazia teatro amador, conheceu o ator Henrique Viana, que a levou a estrear no Teatro Haddock com a comédia 1996 Novos Fora Nada. Para além disso, integrou o conjunto Os Amigos no Festival RTP da Canção em 1977 ao lado de Paulo de Carvalho, Luís Abasto, Fernando Tordo, entre outros e em 1981 fez parte do coro da canção Playback de que todos nos lembramos do Carlos Paião que iria representar, vencedora do Festival da Canção e que foi representar Portugal na Irlanda. Foi popularizada pela televisão onde se iniciou com participações no programa O Funga Gá da Bixarada e mais tarde em outras produções com Júlio Isidro como O Passeio dos Elegres onde conheceu Herman José com quem veio a trabalhar no Humor de Perdição, Casino Royal e tantos outros programas. Atriz e humorista tem-se desdobrado entre a televisão e o teatro ao longo de quatro décadas. Não precisa de apresentações nem para este público nem para o público português em geral e mais não digo porque as imagens falam melhor. Vamos ver. Há aquela frase que diz que se fizeres o que gostas de fazer na vida não trabalharás um único dia da tua vida. E eu tento pensar assim embora isto não seja verdade. Bem-vindos e toca a rir muito a bater palmas com muita força que é para isso que vos pagamos a sandosha de queijo de cima. Troféu carreira para Ana Bola. Ana Bola por motivos pessoais não pode estar presente. Em sua representação vem o nosso amigo António Sala que já aqui esteve e para entregar este prémio o Troféu Carreira temos aqui o Diretor-Geral Editorial da Empala o Dr. Carlos Ventura Martins. Enquanto nos prémios anteriores que eu vim aqui receber poderei ser considerado eu e o Eládio uma espécie de furagreves neste isso não acontece e tenho o maior prazer em receber o prémio da Bola. Há aqui pessoas que por certo poderiam falar com mais propriedade e que lidaram com a Ana Bola do seu ponto de vista profissional de uma forma muito mais forte o caso do Herman o caso do próprio Júlio Isidro mas eu sou um grande amigo da Ana Bola a Bola é uma pessoa extraordinária e eu tenho por ela uma grande admiração. para já porque em determinada altura ela escolhe que a sua carreira seja mais virada mais vocacionada para o humor e não percebi e por sua vez em Portugal não tem sido fácil a vida para os humoristas não é fácil mas para uma mulher que faz humor há uns anos atrás era extremamente difícil haveria uma certa crueldade em relação às mulheres que escolhiam exatamente o lado do humor para fazer a sua arte para criticar para brincar para trabalhar a sério e a Ana escolheu esse caminho e sempre o fez de uma forma extraordinária escrevendo representando e acima de tudo sendo uma pessoa muito comunicativa a Ana Bola é uma figura muito popular é uma figura conhecida do grande público e é uma pessoa por quem todos têm uma simpatia grande de maneira que eu penso que este prémio de carreira é um prémio perfeitamente justificado dou os parabéns à TV7 Dias e à Impala pela escolha desta mulher e que todos nós devemos por certo dizer muito obrigado porque ao longo de quatro décadas a aula tem marcado as nossas vidas com sorrisos com risos às vezes com espanto mas sempre de uma maneira única como só a bola sabe fazer de maneira que Ana este prémio é teu com toda a justiça é um prémio de carreira muito importante porque tu mereces porque tu és muito boa e acima de tudo porque também transparece uma coisa em ti tens um grande coração e és uma mulher extraordinária de todos nós nosso carinho e um grande gosto e finalmente passamos ao troféu prestígio representou Portugal no vigésimo primeiro festival da Eurovisão da canção em 1976 com o tema flor de verde pinho interpretou temas como estrela da tarde de José Carlos Ari dos Santos e Fernando Tordo e muitas outras canções que todos nós já cantarolámos Os Putos Canoas do Tejo Cacelheiro Lisboa Menina e Moça ou O Bairro Alto realizou numerosas digressões atuou no Olympiade de Paris por exemplo na ópera de Frankfurt na ópera de Wiesbaden no Canecão no Rio de Janeiro e entre nós já atuou diversas vezes aqui no Casino Estoril mas também na Fundação Carlos de Clubenquian no Mosteiro dos Jerónimos e no Centro Cultural de Belém entre outros palcos em 1997 foi agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante do Henrique em 2003 ganhou o prémio José Afonso então atribuído pela Câmara Municipal da Amadora entre numerosos galardões foi-lhe ainda atribuído o prémio Consagração de Carreira pela Sociedade Portuguesa de Autores e em 2008 recebeu o prémio Goia para a melhor canção original que fez parte da banda sonora do filme Fados através da Road Island recebeu um diploma pelo contributo pela divulgação da música portuguesa em 2014 é galardoado com um Grammy Latino na categoria Lifetime Achievement um prémio que apenas um artista português anteriormente tinha recebido no caso uma artista a cantora de ópera Elizabeth Matos noutra categoria torna-se assim no primeiro artista português a receber o Grammy na categoria da Excelência Musical que pretende galardoar a carreira de um artista vamos ver algumas imagens embora todos já saibamos de quem se trata desta é a parte que se abre a porta para a música portuguesa e não só para o Fado como é óbvio porque a música portuguesa não é só o Fado e é essa a sensação que eu tenho com este prémio é que vai-se abrir a porta para a música portuguesa troféu prestígio para Carlos do Carmo para entregar este troféu vou chamar ao palco a presidente do grupo Impala Paula Rodrigues por motivos profissionais o Carlos do Carmo não pode estar presente nesta gala vai receber em nome do Carlos do Carmo este troféu o Júlio Isidro meus queridos amigos eu penso que estamos exatamente na parte final dos momentos finais desta festa mais uma vez eu quero endereçar à Impala e à TV 7 Dias os parabéns por esta iniciativa porque é aqui que todos nós nos encontramos não só para confraternizarmos também para fazermos o balanço das nossas vidas profissionais também para apreciarmos o trabalho dos outros e sobretudo também sempre na secreta esperança de levarmos um presente para casa como este no caso do meu querido amigo Carlos do Carmo devo dizer-vos que o prazer de eu estar aqui é penso eu quase que a razão inversa da circunstância dele não poder estar embora vos possa dizer que telefone de vez em quando para a tia Judite para saber como é que está o Carlos e é evidente que ele está numa fase de recuperação isto porque como ele diz e com muita graça depois já lhe terem acontecido alguns incidentes em termos de saúde tudo aquilo que tem vindo a viver é o bónus que Deus lhe tem oferecido e sobre o Carlos do Carmo porque tudo foi dito vale a pena apenas enfim passar-vos algumas confidências uma delas que nós falamos frequentemente é ele dizer que segue o princípio tal como eu do senhor Jacques Barrel o Jacques Barrel dizia que a razão de ser e enfim o sucesso da sua carreira resultava da circunstância de jamais triché nunca ter feito batota e realmente aquilo que nós podemos apreciar na qualidade de uma carreira enorme brilhante de uma dimensão que muitas vezes é mais reconhecida lá fora do que cá dentro no caso do Carlos do Carmo felizmente quase que aqui parados é fazer uma carreira sem nunca ter feito batota o Carlos do Carmo nunca fez batota cantando numa casa de fados cantando num grande auditório de qualquer parte do mundo por outro lado em relação ao Carlos do Carmo há da minha parte um momento da minha vida que me é particularmente caro depois de 1975 por razões que a razão conhece o Carlos do Carmo foi discretamente afastado dos ecrãs da rádio e televisão portuguesa onde deixou de ser lembrado nada estava escrito mas o facto é que o Carlos não passava por lá eu fazia um programa de televisão de grande sucesso e passados alguns tempos convidei-o é evidente como era eu que estava a convidar não tinha qualquer ligação com o poder instituído naturalmente que ele foi ele percebeu o recado todos nós percebemos o recado ele cantou foi um grande sucesso e quando terminou eu disse-lhe olha nós só não temos é muito dinheiro para te pagar e ele disse não é preciso sempre que eu vier aos teus programas e virei a todos aqueles que tu quiseres basta que mandes para a tia Judite um ramo de flores e assim estamos estabelecidos temos um contrato ele tem vindo a inúmeros programas meus e eu mando um ramo de flores à tia Judite e um beijinho portanto acho que isso chega para demonstrar a dimensão do Carlos do Carmo porque fado também é gratidão eu tenho certeza que ele vai gostar muito de receber este prémio da TV 7 dias e tenho certeza absoluta que um dia destes o irão ouvir cantar talvez uma das suas obras mais bonitas a estrela da tarde a estrela da tarde que nestas circunstâncias é uma estrela da noite como todas as noites que jamais sonhamos muito obrigado boa noite estamos a chegar ao final desta gala da sexta edição dos troféus TV 7 dias encerramos com música e com alguns dos êxitos musicais de 2014 com os The Guest Salomé e Karina Leitão boa noite a todos e parabéns a todos os premiados aplausos aplausos Música 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 She told me, don't worry about your size She says, boys, like a little more booty to hold the night That booty booty, ha, that booty booty You know I won't be no stick figure, silicon barbie doll So if that's what you're into, then go ahead and move along Because you know I'm all about the face, about the face No trouble, I'm all about the face, about the face No trouble, I'm all about the face, about the face No trouble, I'm all about the face Yeah Bang, bang, into the room I know you want it, bang, bang, all over you I'll let you have it Wait a minute, let me take you there Wait a minute till you're home Bang, 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 there goes your heart I know you want it, back, backseat of my car I'll let you have it Wait a minute, let me take you there Wait a minute till you're home Bailando 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 Este fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tonatomía La cerveza y la tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía toco los tu fantasía Con tu filosofía a mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo Tener contigo uma noite louca, abraçar sua boca Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo Tener contigo uma noite louca, com tremenda louca Tener contigo uma noite louca, com tremenda louca A bailar ou a dançar, como preferirem Nos despedimos esperando que este espetáculo tenha sido do vosso inteiro agrado Sempre com a certeza que no próximo ano haverá mais Mais e melhor é o nosso lema de partida para esta noite de vencedores e nomeados A Impala Multimédia agradece assim a todos e também aos parceiros Que fizeram com que esta noite de hoje fosse possível Ao público presente aqui no Salão Preto e Prata do Casino Estoril E aos que nos seguiram lá em casa Resta apenas dizer boa noite, adeus e obrigado E viva a televisão portuguesa! Obrigada! 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 E aí E aí Vamos lá.